Momento da segurança, gentileza, usina Curulipe e atenção caminhoneiros para esta dica, BR Alinhamentos oferece a você alinhamento de chassi e eixo frio, balanceamento, caldeiraria e posto de malas, faça a checklist gratuitamente em BR Alinhamentos, profissionais qualificados para melhor atender você. Liga agora, trinta e quatro onze dezenove onze ou nove nove meia sete quatro cinquenta e seis nove nove, BR Alinhamentos, na MGC quatro nove sete, entrada de Iturama. Kit Sorvetes, a sorveteria do Paulinho, neste calor, refresque com a Kit Sorvetes, mais de quarenta sabores e ainda deliciosos açaí e milk shank, trinta e quatro onze zero três meia dois, Autoescola Pontal, primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor em frator, Autoescola Pontal, na Avenida Juscelino Kubitschek, o mil quatrocentos e setenta e um, bairro Ligalem. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança da WA. Tá aí, Momento da Segurança da WA, hoje com visitas especiais aqui, o sargento Mariano e também o senhor Pedro Viçoso já está aqui na nossa tela, você está acompanhando. Muito bom dia, seu Pedro Viçoso. Bom dia, Ariel, bom dia, Lael, nossa bancada mais prevencionista do Brasil. Lembrando a todos os internautas que nós estamos em campanha permanente de prevenção de acidentes e proteção à saúde, porque afinal a vida tem muito maior valor. E, como de sempre, às terças-feiras nós temos o quadro Momento da Segurança durante o Jornal da Manhã. É com muita satisfação e prazer que estamos recebendo o sargento Mariano, o qual eu cumprimento aí, em nome de todos os bombeiros do Brasil, esses verdadeiros heróis, nossos anjos de guarda. Muito bom dia, sargento. Seja muito bem-vindo aos estúdios WA. Obrigado. Nós que estaremos discorrendo aí sobre prevenção de afogamentos, embarcações, uso de coletes, afinal de contas nós estamos aqui já paramentados, né? E pra essa causa nobre, prevenir os acidentes. Porque, afinal de contas, muitas vezes, todo tipo de acidente sempre a vida, né, sargento? Isso, é verdade. Os seus cumprimentos aí aos internautas, aos nossos agradecimentos ao tenente de Torentino, a toda a sua corporação aqui de Iturama, do sétimo pelotão de bombeiros militar aqui de Iturama. Seus cumprimentos aí à cidade de Iturama e circunvizinhas. Eu quero agradecer primeiro à WA pela confiança, pelo convite e quero cumprimentar a todos os ouvintes da WA e dizer que o Corpo de Bombeiros se sente feliz, né? Em ser convidado pra esse tipo de entrevista, pra esse tipo de momento de prevenção. Porque, na verdade, nós devemos realmente privar pela segurança. Porque a segurança em nada atrapalha a diversão, enfim. Então, a gente se sente muito privilegiado em poder trazer informações de suma importância pra população, tanto de Iturama e região. Nós nos sentimos honrados com a sua presença. O senhor representa aqui os bombeiros do Brasil. E, a começar com esse fato lamentável que houve aí, levando a vida dessa modelo, essa linda modelo, recém-casada, esse temporal que houve aí no nosso litoral, né? Sim. Aí na Ilha Bela. É realmente lamentável. E a questão do mau tempo, é possível que na região de Iturama, a pessoa que frequenta aí as represas, a margem dos ranchos, ter essa previsão, visualizar antes, ter essa informação antes de adentrar os barcos, sobre a previsão do tempo? Olha, é de suma importância. As pessoas terem noção da previsão do tempo, por mais que aqui não seja mar, não temos tempestades marítimas aqui, mas nós temos rajadas de vento nessa região, inclusive nós tivemos incidentes, já acidentes de pessoas que estavam em barco, que estavam entablados, e aí veio uma rajada de vento, virou esse tablado, a pessoa veio a se afogar, a ir a óbito devido a essa rajada de vento. Uma simples rajada de vento, não precisa nem de chuva, apenas o vento já pode causar um acidente aí, um desastre. Essa ausência do colete de salva-vida vem a agravar demais, né? Exatamente. Quando vocês chegam ao local, não tem mais nada que fazer, muitas vezes. Infelizmente, o corpo de bombeiros, quando é acionado para esse tipo de ocorrência, na maioria das vezes, infelizmente, o corpo de bombeiros vai para resgatar o corpo da pessoa. É mesmo porque, às vezes, a pessoa está em contato com água em rios, às vezes em represa e distante do pelotão. Então, infelizmente, às vezes, a gente vai fazer frente a essas ocorrências apenas para buscar o corpo. O uso do colete, ele é de suma importância, porque o colete salva-vida, ele é literalmente salva-vida. Então, muitos acidentes, ou na maioria, ou para não dizer todos, se a pessoa tivesse um colete salva-vida, vestido com um colete salva-vida, não teria morrido. Exato. E uma grande advertência aí, para os internautas que gostam de pilotar motores de popa nos barcos, jet skis, é a formação, a habilidade, a habilitação do piloto de barco e do jet ski, que é tão importante quanto a CNH, né? A carteira de motorista, né, Sargento? Exatamente. O que acontece? Para a pessoa pilotar um barco ou um jet ski, ele deve retirar uma habilitação, exatamente como tira uma habilitação para dirigir um carro. Dentro das suas categorias, nós temos habilitação para pilotar jet ski, para embarcações até 6 metros, motor de central, motor de polpa. Então, dentro da sua categoria, a pessoa realmente tem que tirar essa habilitação. No caso, nós temos o Arraiz Amador, que é feita, essa habilitação é tirada na Marinha do Brasil, é feita pela Marinha do Brasil, e, inclusive, há fiscalização. Se a pessoa se envolver num acidente ou for abordada numa fiscalização e ela não estiver com a habilitação, não for habilitada, ela sofre as sanções, inclusive multas, assim como se estivesse dirigindo um carro sem habilitação. E mais agravante se não tiver sóbrio, né? Então, as latinhas aí têm que ficar afastadas, né? Exatamente. Das geladinhas, né? Como eu disse, as consequências são as mesmas. Vai responder criminalmente. Vai responder como se estivesse dirigindo um carro, ingerindo bebida. Aliás, Ariel, lembrando aí, diga-se de passagem, o Jorge, lá, o marido da Carol Bittencourt, está sendo processado, indiciado por homicídio culposo, porque ele não ouviu lá o chefe da marina sobre a previsão de mau tempo, viu, sargento? Assumiu o risco, né, seu Pedro? Assim, assumiu o risco, né? Homicídio culposo. Assim pode acontecer com quem ingere bebida alcoólica, não está sóbrio e vai pilotar um barco. Tendo essas consequências, vai assumir. Exatamente. Né, sargento? A pessoa, quando tira essa habilitação para conduzir as embarcações, ele tem instrução em relações à previsão do tempo, né? O que fazer quando sair com a embarcação, quando não sair com a embarcação. Então, ele que está conduzindo aquela embarcação, ele é responsável, não só por ele, mas por todos aqueles ocupantes que estão na sua embarcação. Querendo ou não, a pessoa que está conduzindo a embarcação, ela é o comandante daquela embarcação. Ela é responsável por todas as vidas que estão naquela embarcação. Inclusive, por isso, todos devem estar dentro do barco utilizando o colete salva-vidas. Porque mesmo inconsciente, a pessoa pode boiar, né, sargento? Exatamente. E aí, o salvamento vai ser mais eficaz. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, eu sou uma pessoa que eu tenho destreza na água, eu sei nadar bem, eu não necessito de colete. Eu já vi, já fraguei várias embarcações, todos os ocupantes da embarcação de colete e o próprio condutor sem. Ou seja, é o cúmulo do absurdo. Ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo e estar com o colete. E o colete, realmente, como você falou, o colete que nós estamos usando é um colete de salvamento, utilizado pelo Corpo de Bombeiros, então ele é um colete que precisa te dar uma maior mobilidade. Mas os coletes a salva-vidas que você compra nas lojas, para utilizar a embarcação, existem em volta do pescoço algumas proteções, alguns enchimentos, que a pessoa, mesmo estando inconsciente, ela consegue, ela vai ficar com a cabeça fora d'água. E o detalhe, hein, você deve observar, o internauta, ou adquirir um colete salva-vidas, Ariel, é observar se tem o selo do Inmetro. Exatamente. O colete a salva-vidas, qualquer equipamento de proteção individual que é utilizado, ele precisa de ter um selo de certificação. No caso, o selo do Inmetro, o colete salva-vidas, ele tem que ser certificado. Ou seja, tem que ter uma instituição ali que se responsabiliza pelo bom funcionamento daquele equipamento de proteção individual. O colete, além desse selo, é importante lembrar que ele tem, ele é para cada pessoa, ou seja, limite de peso, é por peso. Esse colete que nós estamos utilizando, até 120 quilos. Então, o colete, você não pode colocar um colete grande desse numa criança. Até mesmo que a criança pode sair de dentro do colete. Sair de dentro. Então, você deve colocar para cada pessoa o colete devido para aquela pessoa. E aí, o alerta para os internautas, né, Sargento, em caso de mau tempo, sair daquele local do rio, né, da represa, vir para a margem, ao notar aí o tempo mudando para a chuva, com risco de raios, queda de raios, Ariel. Então, muito importante. E junto, gostaria que o senhor comentasse sobre a monitoração das crianças. A gente vê muito esse erro aí, pais bebendo a margem, as sombras das árvores ali nos ranchos e deixa muitas crianças à vontade. Muitas vezes o rio, ele abaixa a água, né, aí a quantidade e fica meio distante. E as crianças ficam lá embaixo, nadando sozinhas. Esse é um risco muito grande, né? É, exatamente. Criança, em regra geral, é proibido, é proibido criança nadar ou estar brincando ou estar na água sem ter alguém monitorando, sem alguém olhando. Isso é regra geral. E alguém sobra, né, Sargento? É. O que acontece? Você não pode colocar qualquer pessoa... Alguém com a lata na mão e observando não funciona. Porque o que acontece? Se você coloca uma pessoa que está ingerindo bebida alcoólica para ser o monitor daquela pessoa, porque o acidente de afogamento, ele é um acidente silencioso. Ao contrário do que se mostra nos filmes, aquela pessoa se debatendo, fazendo um monte de barulho e gritando, pedindo socorro, na vida real, isso não acontece. É um acidente... A pessoa afoga do seu lado, se você não tiver contato visual com ela, você não vê ela afogando. Então, ela não consegue ficar com a boca fora d'água. Muitas vezes ela não tem voz. Não tem. Quando ela coloca a boca fora d'água, ela quer respirar. Então, ela fica se debatendo, ela fica querendo, arranhando, literalmente, a água querendo ficar na superfície. Ela quer se expressar e não consegue. Ela estatala o olho, fica aquele olho estatalado. Então, se você não tiver contato visual com ela, ela afoga, você não vê. Por isso, o monitor, ele não pode estar ingerindo bebida alcoólica ou ter ingerido bebida alcoólica. Por quê? O reflexo dele fica lento, ele vai ficar... Se aquela criança precisar de uma intervenção desse monitor, ele ingeriu bebida alcoólica, ele não vai poder entrar na água, ele não vai ter. A distância ser percorrida mais segura. Mas ele faz qualquer coisa, ele chama ajuda. Ele não vai ter nem destreza para sair correndo e pedir ajuda de alguém. Exato. Sargento Mariano, o que a pessoa tem que fazer quando vê uma pessoa... Um exemplo, estão tomando banho juntos no rio. O que acontece? Às vezes, muita pessoa vai ajudar outra pessoa e também acaba se afogando. Como deve ajudar, mesmo sabendo nadar, como deve ajudar outra pessoa a não se afogar? Tem alguma maneira de você conseguir tirar essa pessoa na hora do nado, na hora que estão lá no rio, se afogando, por exemplo? Olha, importante... E aí eu volto aqui ao colete de salva-vidas. Porque não é importante você ter apenas o colete de salva-vidas quando você entrar no barco. É bom você ter esse colete de salva-vidas, às vezes, na margem. Às vezes, até tomando banho mesmo, na verdade, a pessoa não sabe nadar. Às vezes, coloca. Não é obrigatório o banheiro se utilizar, mas, por segurança, coloca. Mas, caso aconteça um caso desse, que a pessoa esteja afogando, às vezes, você está nadando junto com um colega seu, ele, por algum motivo, ou passou mal. E é importante lembrar que você tem que conhecer o estado físico da pessoa que está nadando com você, que você está levando para a sua piscina, para o rio. Porque, por exemplo, se ela tem problema de epilético, por exemplo. Então, isso pode dar uma desorientação nele. E ele vai se afogar, chamado de afogamento branco. Ou seja, a pessoa passa mal e depois afoga. Então, é importante. A pessoa começou a afogar, primeiro você tem que se conhecer. Porque o corpo de bombeiros, o salva-vidas, eles são treinados para realizar salvamentos. Existe uma técnica. Quando você chega próximo de uma vítima que está se afogando, pode ser a mãe dele. É instinto de sobrevivência. Ele vai agarrar na pessoa, agarrar no que estiver perto dele. Ele nem vê se é pessoa, se é galho. Ele vai agarrar e vai querer subir para a superfície, para buscar ar. Então, é o que acontece. Já fui em ocorrência em que eu fui buscar corpo e eu encontro lá dois irmãos abraçados. O pai abraçado no filho, porque vai tentar salvar. Não tem a técnica correta. Ou seja, tem o chamado judô aquático que nós utilizamos. A pessoa vai agarrar. Tem técnicas para que você desvencilhe da vítima. Para que você imobilize a vítima. Para só depois disso você reboque a vítima até a margem. A situação, por exemplo, que o corpo de bombeiro utiliza, quando é uma pessoa muito forte, ela está no seu vigor ainda, ainda nas fases do afogamento, do pânico. Às vezes o bombeiro espera um pouco a pessoa perder um pouco as suas forças para que possa abordar aquela vítima. Porque senão o bombeiro se torna outra vítima. Então uma forma segura de fazer, de você poder ajudar essa pessoa, se você tiver um colete, você pode oferecer um colete a ela. Se você não tem um colete, você encontra um galho ou alguma coisa, oferece para ela segurar para que você possa puxar. Uma corda, você pode jogar. Se você tiver uma corda, você pode jogar uma corda. A pessoa segurar e puxar. Mas o fato é, tem que ter muito cuidado nessa questão de abordagem da vítima. Porque você acaba se tornando outra vítima. Outra vítima. E tem acontecido muito. E acontece muito. Na intenção de salvar, às vezes, seu filho, seu esposo, sua mãe ou seu pai. E aí você acaba tendo uma tragédia muito maior por falta. Porque o pânico, ele mata mais do que o sinistro. Às vezes uma ocorrência, uma situação simples, de você pegar um pedaço de pau, colocar na mão da pessoa um galho e puxar ela, ela já resolveu o problema. Aí o pai, a mãe, desespera, às vezes, nem sabe nadar, pula na água para salvar o filho, morre ambos. Esse é um dos objetivos, Sargento, do nosso projeto. Estar aí, orientando a população brasileira dessas ocorrências, desses possíveis acidentes, e você saber como socorrer seu ente querido. Muitas vezes, uma confraternização, um banho no mar, ou um domingo, as margens das nossas represas aí nos ranchos, o que é uma confraternização transforma em tragédia. Exatamente. Então, por isso, o projeto Brasil Segurança Total, Prevenção e Saúde, quer levar até você vários ensinamentos para a sobrevivência. Certo, Ariel? E o senhor falou nos bastidores também, muito importante, vocês atendem várias ocorrências em casa, em que as mães esquecem as banheiras, um pouco de água, mesmo a banheira de dar banho no neném, baldes, e as crianças acabam afogando, até nos vasos sanitários. Isso, eu já fui em várias ocorrências, sim. Aqui em Iturama, graças a Deus, não tive esse tipo de atendimento, mas em Belo Horizonte e Uberlândia já tive vários atendimentos nesse sentido. A criança, na verdade, a maior taxa... Ela está em busca de aventura, de descoberta. Isso, a maior taxa de mortalidade hoje de criança, de 1 a 4 anos, é o afogamento. Infelizmente, é o afogamento. Então, a criança que está começando a andar, ela afoga em 25 centímetros de água. Qualquer água ali já pode... Porque ela não tem aquela destreza de ficar em pé, de saber que se levantar, vai respirar, ela fica se debatendo. E as mães, prevendo o bem-estar das crianças, deixam elas brincar um pouco, né? Exatamente. O que acontece? Tem pessoas que, às vezes, têm banheira, aquelas banheiras de hidromassagem em casa, no banheiro. Às vezes, sai do banheiro, deixa a porta aberta, deixa a porta do banheiro aberta, não esvazia a banheira. A criança vem engatinhando, andando ali, pula ali dentro e vem afogar. Outra coisa, está dando banho na criança, na própria banheira da criança. Tira a criança, ou deixa a criança ali, toca a campainha da casa, ou tira a criança e deixa a água na banheira. O tempo que ela vai na porta, atender a porta e volta, a criança já caiu naquela banheira e já afogou. É fácil nos segundos. Ou vai pegar a toalha em outro quarto, né? Então, essa regra de criança ter contato com água, sem monitor, é geral. para a banheira, até em vaso sanitário. Deixou a tampa aberta, a criança vem engatinhando ali, cai de cabeça. Ali, ela não consegue sair. A cabeça dela vai ali na água do vaso sanitário, já tem de ocorrência de criança que afogou no vaso sanitário. É uma situação muito triste. E ao ir para a praia também, outro recado importante, identificar as crianças, né, Ariel? Colocar pulseiras com o nome, telefone, e orientar essas crianças. É, a orientação em relação às crianças, porque como nós não temos mar, o estado de Minas Gerais não é banhado por mar. Mas, durante as férias, o pessoal, às vezes, vai em excursão, vai para a área litorânea, e deve ter o mínimo de conhecimento de segurança. Observar que tem postos de salva-vidas. Exatamente. Escolher, principalmente, aqueles locais onde tem salva-vidas, porque ali é um local que o salva-vidas vai estar olhando sua criança e o próprio pai, a mãe. E, como você falou, em relação a identificar as crianças, orientar as crianças é muito importante. Porque é um fluxo de muitas pessoas ali na praia. Então, você perder um adulto já é fácil. De você, nossa, eu estava aqui com um colega meu e ele sumiu. Pensa uma criança. Orientar a criança para que a criança não entre em desespero. Olhou, perdeu o pai, procure um agente de segurança. Um salva-vida, o corte bombeiro, um policial militar. Não procurar qualquer pessoa. Instruir essa criança, isso já aconteceu comigo, na praia, com a minha filha, quando ela tinha 6 anos de idade. Eu a orientei. Fiquei olhando ela e fui seguindo ela de longe para ver qual seria a reação dela quando ela estava perdida. E ela não chorou. Ela fez exatamente aquilo que eu orientei. Que beleza. Parabéns. Ela procurou o corpo de bombeiro e ela informou para o corpo de bombeiro que estava perdida. Eu já estava atrás dela, com os braços cruzados olhando. Mas assim, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Porque eu sei que as orientações que eu dei funcionou 100%. Está vendo aí, internautas, mães, pais, vovô, vovó. Siga um exemplo aqui do Sargento Mariano, do sétimo pelotão de bombeiros aqui de Iturama. De Iturama para todo o Brasil e para o mundo, não é? Essa lição aí de prevenção. Ariel, mais alguma pergunta? Isso aí, só agradecer, viu? Telefone de emergência do corpo de bombeiros. Está à vontade. O corpo de bombeiro está diurnamente disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. O número 193. Qualquer situação ou dúvida em relação à segurança, qualquer dúvida que tiver, pode ligar esse telefone 193. Esse número salva vidas. Às vezes, uma criança afoga devido à distância. Já tivemos situações em que o atendente, por telefone, informa alguns procedimentos que a pessoa pode fazer e pode salvar uma vida através do número 193. Então, esse número é muito importante. Com orientação de engasgo dos bebês. E colega seu já veio aqui, a gente agradece imensamente. E assim em todo o Brasil. Alguma mais consideração aí para os internautas? Sim, o que eu quero dizer aos internautas é que prezem pela segurança, mais uma vez, eu quero dizer que a segurança não atrapalha em nada a diversão. Muito pelo contrário, você tendo a segurança, sua diversão será plena, completa. Você vai e vai voltar feliz, sem nenhuma tragédia. E sempre lembrar também da bebida alcoólica, infelizmente. Bebida alcoólica e água nunca, nunca, jamais combina. Jamais combina. E mesmo também com direção, né? Porque a gente vive martelando isso. Exatamente. Estamos no mês aí de prevenção de acidente de trânsito. Então, Tariel, nosso muito obrigado a todos. Obrigado a todos os internautas. Fica aí o recado do sargento Mariano, a quem nós agradecemos. Deus abençoe a sua vida, ao tenente Tolentino, aos seus colegas lá do grupamento de bombeiros aqui de Iturama. E o nosso muito obrigado a todos os bombeiros do Brasil por bons serviços prestados. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Deus te abençoe, sargento Ricardo. Agradecemos. Obrigado ao tenente Tolentino também. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, seu Pedro. Obrigado, sargento Mariano, também, pela entrevista. Está aí você acompanhando a gente. Boa entrevista. E eu tenho certeza que todo mundo ficou aí orientado e sabendo o que pode fazer caso aconteça alguma coisa desse tipo com você. Vamos agora aos nossos patrocinadores do Momento da Segurança. Momento da Segurança. Gentileza. Usina Curulipe. E atenção, caminhoneiros, para esta dica. BR Alinhamentos oferece a você alinhamento de chassi em eixo frio, balanceamento, caldeiraria e posto de molas. Façam a checklist gratuitamente em BR Alinhamentos. Profissionais qualificados para melhor atender você. Ligue agora, trinta e quatro onze dezenove onze ou nove nove meia sete quatro cinco dez seis nove nove. BR Alinhamentos na MGC quatro nove sete entrada de Iturama. Kit Sorvetes. A Sorveteria do Paulinho. Neste calor, refresque com a Kit Sorvetes. Mais de quarenta sabores e ainda deliciosos açaí e milk shake. Trinta e quatro onze zero três meia dois. Autoescola Pontal, primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor e infrator, Autoescola Pontal, na Avenida Jussarino Kubitschek, 1471, bairro Ligalem. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança da WA.